Música Azulinos e azulinas, já estão à venda os ingressos para o clássico Sergipe e Confiança. As cadeiras vermelhas e azuis, o preço é de R$ 30,00 para inteira e de R$ 15,00 a meia. As cadeiras brancas, o preço vai ser R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. Gostaria de avisar a todos os azulinos que será cobrado na entrada do estádio a carteira que comprova que você tem direito a meia entrada, certo? Já os sócios torcedores só poderão retirar os seus ingressos até sábado, meio-dia. No dia do jogo não será permitido a retirada dos ingressos. Quem não tirar, o sócio torcedor que não tirar o ingresso até sábado, meio-dia, no domingo, se quiser assistir o jogo, vai ter que, ó, pagar, ok? Então corra, vá logo pegar seu ingresso, não deixe para a última hora, porque no domingo você não vai ter direito ao ingresso, ok? Os ingressos serão vendidos no Sabino Ribeiro, no Shopping do Dragão e no estádio João Hora. Então, esse é o nosso recado, não deixe para a última hora, entendeu? Pegue logo o seu ingresso, porque sábado, a meio-dia, encerra para os sócios torcedores, ok? Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar, nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. E para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nos ajuda a tornar uma confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. Ah, eu queria lembrar o seguinte, quem assistiu esse programa, se você não quiser compartilhar para os seus amigos, não compartilhe, mas compartilhe a informação, porque para evitar algum tipo de transtorno lá na hora do estádio, ok? Um abraço a todos e até a próxima.